Bem, a nossa reportagem aqui da Rádio Najwa, eu estou aqui ao lado do professor Wilson Bini Jr., que recentemente aí estiveram participando, representando Prudentópolis, a pai de Prudentópolis, em uma competição nacional. Gostaria então, Júnior, que você explicasse aí para os ouvintes, você junto aí com o aluno Robson Machado Coimbra, que competição é essa, aonde que foi, que vocês aí participaram e trouxeram uma boa colocação aí para a pai de Prudentópolis? Então, Hélio, nós estávamos participando, do dia 24 a 28 agora de novembro, das Paralimpíadas Escolares. Então, essas Paralimpíadas, na verdade, é a nível nacional. Ela é o final desses Jogos Escolares, a gente tem os Jogos Escolares aqui do Paraná. Então, o Robson, esse aluno meu, ele foi, como ele ficou em primeiro lugar em Cianorte, na fase final dos Jogos Escolares, no tênis de mesa, ele foi convocado, então, para estar participando das Paralimpíadas Escolares, que já é a nível nacional. Então, ele foi convocado como atleta de tênis de mesa, e eu, já pelo terceiro ano consecutivo, fui convocado como técnico de tênis de mesa da seleção do Paraná, aqui dos Escolares. E como é que foi, aí eu gostaria que você falasse aí para os ouvintes da Najoá, que estão ouvindo, como é que foi o desempenho aí do Robson, qual que foi a sua colocação? Então, o Robson é um aluno jovem, ele tem apenas 14 anos, e a competição era para alunos de 14 a 17 anos, era uma classe só, e o Robson se saiu muito bem, saiu o esperado. Eu treinei ele muito para isso, com o objetivo que ele pegasse até a terceira colocação, e não ficasse entre os três melhores. E foi o que aconteceu, né, ele conseguiu ficar em terceiro lugar, a nível do Brasil. É uma competição muito acirrada, né, onde competiu atletas do Brasil todo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, né, então o Brasil todo estava participando. E ele, pela idade dele, por ser o primeiro ano que ele estava participando, eu achei de muito bom tamanho essa terceira colocação. Então, o primeiro jogo, Hélio, ele jogou contra um atleta do Amapá, e venceu de 3x7x0, foi muito bem. O segundo jogo, ele jogou com um atleta do Mato Grosso do Sul, também venceu de 3x0, assim classificando em primeiro do seu grupo. Daí, já nas quartas de final, ele pegou um atleta do Distrito Federal, onde ele também venceu de 3x0. Então, foi bem demais, e com isso já foi para a semifinal. Só que na semifinal, né, nós pegamos o atleta daí de Santa Catarina, que foi o campeão do ano passado, e esse ano foi o atual campeão. Então, um atleta muito bom mesmo, e ele não conseguiu passar. Mas que com esse resultado, ele conseguiu, então, um terceiro lugar. E eu fiquei muito feliz com isso, sentir que esse atleta tem muito a desenvolver ainda, pela idade dele, pelo desempenho dele. Ele tem muito a crescer. Então, um atleta que a gente pode estar esperando até umas colocações melhores para o futuro, né? E também, né, Júnior, você não foi só representando o Amapá de Prudentópolis, mesmo como você falou, foi o técnico da equipe de tênis de mesa do estado do Paraná. Como é que foi também o desempenho desta equipe aqui do Paraná nesses jogos? Então, Elia, a nossa equipe foi bem. Nós participamos com três atletas. Então, foi o Robson, aqui de Prudentópolis, teve a Ana Paula Cordeiro de Francisco Beltrão, e teve o aluno Misael de Piracuara. O Robson, então, ele disputou na classe 11, que a gente fala que é uma classe para alunos com deficiência intelectual. Ele teve o atleta Misael de Piracuara, que disputou numa classe que é para deficiente físico, que tem todas as classes incluídas. Também foi bem e ficou em terceiro lugar. E a atleta Ana Paula Cordeiro de Francisco Beltrão, que disputou na classe 11 feminino também, que é para deficiente intelectual, foi muito bem e ficou em primeiro lugar. Já pelo terceiro ano consecutivo que essa atleta consegue a primeira colocação. Então, no geral, de três atletas, nós tivemos um primeiro e dois terceiros lugares. Em relação a qual foi a premiação, o que realmente o aluno ou talvez a escola pode receber por estar participando desses jogos e conseguir essa boa colocação que conseguiu? Então, Hélio, esse era o nosso objetivo, ficar entre os três, pelo seguinte, porque com esse resultado, esse atleta, no ano de 2015, no próximo ano aí, ele poderá estar recebendo uma bolsa atleta, a nível federal. Essa bolsa atleta, ela é fornecida no tênis de mesa desde o primeiro lugar até o terceiro. É uma bolsa do valor de mais ou menos R$ 340,00, uma bolsa atleta estudantil, onde é um incentivo que vem do governo federal. E o Robson vai poder estar recebendo essa bolsa no próximo ano. Então, a gente fica muito feliz com isso também. Júnior, também como você vê todo esse desempenho, vários atletas que acabam se destacando via nacionalmente da PAI, que realmente é um destaque. Como você vê esse desempenho, esse teu dia a dia, esse teu trabalho realmente? Hélio, eu vejo pelo seguinte, é o treino, é o treinamento, é a disciplina, é você correr atrás, é buscar mesmo o resultado, acreditar no seu aluno, porque os nossos alunos da PAI são alunos que têm alguma deficiência, só que a gente não pode se prender a essa deficiência, a gente tem que buscar o potencial deles, tem que estar tentando explorar as potencialidades, explorar ao máximo, acreditar mesmo. Eu, quando observo que o aluno tem o potencial, eu invisto em cima e acredito, e a gente vai treinando e vai buscando, e os resultados só tendem a aparecer, e como está aparecendo. Muito bem, esse foi o professor Júnior, diretamente aqui da PAI de Prudentópolis, para a Rádio Najoá, Porto Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.